O assunto desse vídeo é como colocar o barrado embutido. É um jeito muito legal, é uma das formas de pregar barrado, bem legal e bem rapidinho. Então, olha só, ele fica lindo. Eu estou com essa playlist, como fazer pano de prato, onde eu ensino várias coisas e várias formas de pregar barrado, de fazer barrado, pregar barrado, fazer a bainha no pano de prato. Todos os vídeos vão estar com o link na descrição desse vídeo. E você acessa lá a playlist, como fazer pano de prato, que você vai gostar demais. Eu sou Maria Antônia, você está no canal Costurando com Cores na Varanda e bora começar. Bom, para fazer esse, para mostrar para vocês a colocação desse barrado, eu preparei um pano de prato, fiz a bainha nas duas laterais e na parte de cima. E preparei um barrado. Esse patchwork tem um vídeo que eu ensino e coloquei o debrum para a parte de cima. O debrum é uma coisa muito simples. Você corta uma tirinha, pode usar um viés se você preferir, costura e passa, deixa a costura para o lado de cima, onde está o debrum. E dobra usando essa margem de costura como guia. Está vendo? O debrum, conforme o que você vai fazer, ele facilita demais na hora de pregar, porque aí você não precisa ficar vincando a costura. Eu acho muito fácil conforme o projeto. Eu estou com uma playlist aqui no canal, como fazer panos de prato. Eu ensino muita coisa sobre pano de prato. Como fazer a bainha, esse barrado, esse patchwork aproveitando o retalho. Outras formas de colocar o barrado no pano de prato. Eu vou deixar o link de todos os vídeos aqui na descrição desse vídeo. E assim, se você quiser, é só você também procurar a playlist do canal, como fazer pano de prato. Então, vamos lá. Coloca, você vai colocar o lado esquerdo para cima. O lado esquerdo, obviamente, é o que está a dobra da bainha. E a parte de baixo marca o meio. Eu marco o meio dando um pique. Marca o meio do pano de prato e marca o meio do barrado. Marca o meio. Você vai colocar a parte, o lado esquerdo para cima. E vai encontrar o meio. Então, é assim. Lado esquerdo com o lado direito do barrado. Vamos colocar clips nele todo? Nele todo assim, né? No meio. Aqui. E aqui. Para ficar bem certinho. E vamos acertar bem a lateral. Nós vamos começar costurando pela lateral. Coloca aqui. Nós vamos começar costurando pela lateral. Para não dar erro. Vocês vão entender tudo o porquê. Essa lateral, a gente costura vendo o pano de prato. Pelo seguinte. Essa costura, ela tem que ficar... O debrum está dobrado, tá gente? Essa costura tem que ficar bem na beiradinha. Bem na beiradinha. E aí, vamos para o outro lado. Bem na beiradinha também. É importante ser na beiradinha, tá? Que é para dar certo a bainha. Na hora que ir. E aí, como a gente fez a costura muito na beirada, é bom dar uma conferida para ver se não ficou nenhuma parte. Se não cuspiu. A minha cuspiu aqui. Então, a gente passa de novo. Que é branco e é na beiradinha. Então, pode acontecer. Agora, está certo. A hora que você vira, você vê que deu certinho. Aqui também deu certo. Então, agora, a gente vai unir. Vai passar uma costura no fundo. Essa costura é normal, tá? Usando a margem de costura normal da máquina. Junta. Prontinho. Nosso barrado está preso. E o que nós vamos fazer agora? Desvirar. A costura ficou na beiradinha. Justamente para quando a gente desvirasse. Peraí. Uma coisa cada vez. Vamos primeiro desvirar. Acertar aqui com a agulha para ficar uma pontinha quadradinha. Outro lado. Outro lado. Pronto. Agora, aqui, está embutido e a costura bem na beiradinha foi prata sim, mas eu vou passar e vai encaixar direitinho. É para aqui ficar bem certinho, não ficar puxando. Entenderam? Então, deixa eu passar. Passei para vincar bem as costuras. Gente, costura combina demais com ferro, né? E eu achei aqui, olha, eu passei tudo direitinho. E olha aqui, está embutido. Barrado ficou embutido. Agora, a gente vai pregar o debrum. Eu estava falando de ferro. Eu encontrei um ferro portátil, a coisa mais bonitinha dessa vida. E eu achei o valor dele bom, porque às vezes a gente tem um ferro pequenininho. Para fazer uma coisinha rápida, a gente mexe com o patchwork. Então, eu vou deixar o link dele também na descrição do vídeo. Aqui, o debrum, você passa e agora ele está todo encaixadinho. É só passar a costura aqui. Vamos lá? E a costura, eu vou passar bem na beiradinha dele, tá? Você pode pôr uma renda, alguma outra coisa e passar a costura mais aqui. Isso aí, você vai usar igual eu falei. Eu estou ensinando a técnica e é você que vai usar a sua criatividade para fazer o barrado. Depois que a gente conhece a técnica, o resto fica muito fácil. Não tem mais segredo. E essa técnica, essa forma de pregar ele embutido, ela é rapidinho demais. Você pode fazer com um barrado mais fino, um barrado mais pequenininho. Vai ficar bom do mesmo jeito. Prontinho. Vocês viram que rápido o nosso pão de prato ficou? Pronto. Aqui. E está pronto o nosso pão de prato. Com essa técnica de colocar o barrado embutido. Que é bem legal. Eu gostei dela. Olha, você pode, se quiser, passar a costura, mas não precisa. Então, gente, se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário, deixe uma sugestão. Vamos interagir por aqui. Eu quero saber se vocês estão gostando dessa playlist onde eu falo tudo sobre o pano de prato. Hoje, inclusive, eu postei um vídeo que eu encontrei de uma moça que ela organiza a gaveta de pano de prato de uma forma mais linda. Está lá no vídeo, está lá no canal, lá na playlist. Então, até o próximo pano de prato, gente. Porque as nossas aulas sobre pano de prato ainda não acabaram. E aí E aí E aí E aí E aí